A polícia apresentou hoje os suspeitos de envolvimento na morte de uma jovem de 22 anos a um mês durante uma tentativa de assalto no bairro João Pinheiro, na zona oeste de BH. E foram presos na semana passada no bairro Santa Maria, também na capital, e identificados com a ajuda de imagens do local do crime. As investigações apontam que Luiz Gilberto dos Santos Moreira, de 24 anos, foi quem matou a vítima. Segundo a polícia civil, ele confessou o crime, alegando que o disparo foi acidental. Não há diferença alguma. Ele vai responder pelo crime de latrocínio. Com certeza ele estava ali para cuidar e enviar. Jefferson Roberto de Paiva Melo, de 23 anos, seria o responsável por dirigir o carro da jovem morta. Já Euro da Silva Maia Júnior, de 30 anos, teria sido o motorista que deu fuga aos bandidos. Um quarto envolvido também chegou a ser preso, mas já foi liberado pela justiça. Esse indivíduo foi responsável por guardar as armas e as munições. A arma nós não conseguimos localizar, mas ainda assim nós conseguimos apreender cerca de oito munições calibre 38. A polícia conseguiu encontrar os suspeitos depois de identificar o carro usado por eles. Este é o veículo que aparece nas imagens de câmeras de segurança no dia do crime. O Uno Prata, que pertence ao pai de um dos envolvidos, foi flagrado passando pela avenida do bairro João Pinheiro, minutos depois da ação. Foi no dia 11 do mês passado. Larissa Fonseca Salatiel, de 23 anos, tinha acabado de estacionar o carro dela quando foi abordada pelos homens. A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento.